Quem tá vindo ali é... Vamos olhar aqui pelo Imperial Eagle MV Puxado pelo Thiagão Passa aqui em nossa frente Tá então aqui o Imperial Eagle MV Boa sorte Thiagão Valeu Máquina Passou aqui o Imperial Eagle MV E aí Máquina? Boa sorte aí E ali vem ela, oi de Bila O Sarará tá numa ansiedade, cara Tá numa ansiedade Ele que... É o proprietário daqui lá de Zequitzum Essa égua Que correu no Camará Estreou no Camará Ganhando no torneio Tanto na classificatória quanto na final Na final largou mal, ainda ganhou muito bem Aquilate Ciclitzum Que vai passando aqui em nossa frente Essa égua Que vem com a fada, a Eduara Meu xodô Aí a filha do Nociclitz Vire Uma manchazunha A gente vai lá pro... Acompanhar Lá no paddock Os animais vão passar pelaquela inspeção Até vir aqui Até voltar pra raiva Bora, chefe Por presente Quem ganhou o desafio? Rapaz, eu acho que ganhou o cavalo, né? O cavalo de peregrina Que desafio quem ganhou, irmão? O cavalo Cavalo também? O desafio, chefe Quem ganhou o desafio? Amigo, eu acho que ganhou a égua A égua Aqui lá, Ciclitzum O que que eu desafio, amigo? Cavalo É o cavalo? Show O que que eu desafio, parceiro? Vigou a égua? É o tapauleiro, viu? O pessoal tá aqui Obrigado, gente Pessoal todo mundo aqui Vamos tocar os animais ali no paddock Vamos passar pelaquela inspeção Antes de voltar pra raiva O público todo Prevendo fazer aquele silêncio Pra não desconcentrar o animal Aqui é aquilate Ciclitzum Tá ok, Bérs? Tá ok, Bérs? Tá ok? Tá ok, polaca? Tá ok Vambora Vambora Capistrando a organização Bastou, acho que capistrando Obrigado, amigo Mais uma organização Toca fogo! Aí vai pegar o Igor Tá aqui Chegou Chegou Vai passar aqui Imperiaúiga Na sua frente Tem que ver quem vai ganhar esse desafio Fortaleza Quarta é o sexto Passou Imperiaúiga Tá aí Mas vamos pra raia Vai passar aqui agora Aqui lá De cima Senão Vé Vé Dedo ou por fora? Boa sorte, torçada Lá Já na expectativa Doutor Duduas também Já tá aqui máquina Boa sorte, doutor Vem de ganhar lapó do futuro Boa sorte, doutor Vem de ganhar lapó do futuro Boa sorte, doutor Vemos pra gente Vai começar então o desafio Fortaleza Quarta ao Seixur O bracio está aqui acalmando o sararaca Ele tá com muita ansiedade Vamo lá pra cima Mas vamos subindo já Vamos subir junto aqui Vamos subir essa escada junto Fique tonto não, viu gente Fique tonto não Aqui é assim Põe lá de cima esse grande desafio As animais vão subindo E o público Cada vez mais aqui presente Lembrando que pela raia 3 Corre Imperial Eagle É a raia mais próxima do espelho E pela raia 4 A mais próxima da gente Corre Aquilate Siglet Zoom No público Presente aqui Nas dependências Do Geoclubo Cearense A gente fez um teste aqui De fôlego Subindo essa escada Muito vento Agora aqui Pelo Geoclubo Cearense Aparentemente Um vento lateral agora Segue rodando os animais Para quem está chegando agora Lembrando Pelo lado do espelho Corre Imperial Eagle Mais próximo da gente Lado do público Corre Aquilate Cíclics Zoom Encaixando E agora a raia 3 Imperial Eagle E na 4 Quilate Cíclics Zoom O estado examina os animais Encaixou o cat Os animais O cachorro está muito bem Estão encaixados Queremos ser comportados Vamos ficando Por conta do estado Atenção 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 Põe caramba Vida para o César Da Liga da Valoré Escapou Lupa fora Quilatescigo Avança Quilatescigo Quilatescigo Avança Quilatescigo 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 Cíclics Zoom Vence o desafio Fortaleza Quilatescigo 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 Cíclics Zoom Lissarará Uma felicidade tremenda Esse moleque Que é um grande Turfista Fanático pelo Turf E comemora A vitória Da sua égua Quilatescigo Cíclics Zoom Grande Sarará Lí na festa Vai para a festa Aí a Quilatescigo Cíclics Zoom Zona de Vila E segue na comemoração Sarará Ali o pessoal da Quilatescigo Uma comemoração grande 17h66 Deu dentro daquilo Que a gente estava falando Do ganhador Pelos comentários Vamos lá para baixo Para pegar a volta Da ganhadora Aquilatescigo Ganhando o desafio Fortaleza Quarta e Rocha E show Abrindo a programação Festiva Aqui O Ceará Cuida meu patrão Cuidarrão Cuidarrão Bora máquina Vem ali Aquilatescigo Vem ali Aquilatescigo Vencendo aqui Aquilatescigo Zona Deus é maior O nosso patrão Comemoração Pessoal aqui na festa Daquilatescigo Parabéns gente Bora Marcos Bora doutor Bora antes Parabéns gente Parabéns pessoal Aqui na vitória Da comemoração Daquilatescigo Doido não Só eu sei Como é todo mundo É doido não Espetaço Olha só Tu pode Será que é de conversa Hoje aí Obrigado Vamos voltar com aquilatescigo Avisão do pessoal está aqui na comemoração dessa grande vitória Aqui é o Edbila Bora Maquilani, boa sorte Valeu Manta lá na mão Valeu Maquilani Valeu Ei, eu pego a manta na cocheira lá viu Eu pego lá Olha a foto aqui Olha a foto Aqui tomar a ducha da Edbila E vai vir já já Aqui para a foto da vitória Bora Maquilani É o Joc que não era eu não, botaram o Joc que enganado Vamos ocupar o pessoal ali na foto da vitória Quilati Secret Zoom Vencedora do desafio Fortaleza Quarto erro ser show Grande Sarará Vai comemorar muito com certeza Essa é a sua vitória especial Bora Maquilani Bora Bora É bem que late Vai ver aqui late Vai lá na perna Valeu 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 Aplausos Olha o vovó Só pra fora Só pra fora É o vovó É o vovó Vocês querem que eu guarde um eco um ano para as vidas aí, hein? É, 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 é Vocês querem, hein? Você é muito velha a expectativa Tá normal Já sabia o que tinha na mão Mas graças a Deus, graças a toda a equipe Meu treinador E amanhã o frete tá caro, Gracinha Amanhã não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Anda pra cá Anda pra cá Vai 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 Caramba Muita gente acha que É chegar e correr A gente tá agarrado aqui tem 60 dias Eu já tenho essa égua guardada tem um ano E Chegou o dia da carreira E não é fácil É Eu não sei nem o que falar Eu só tenho mesmo a agradecer primeiramente a Deus Sem ele a gente não é nada Agradecer meu parceiro do estúdio LM Que sempre confiou em mim Acreditou E deu certo Agradecer o Berg Que é um cara que não é meu treinador Ele é um irmão pra mim Agradecer o doutor Bruno É outro irmão meu A toda a equipe Todos os cavalaristas O gordinho O Evelyn O meu joque aí O Duduzinho E em especial quero agradecer a família do Berg A Letícia As três meninas dele Que saíram de suas casas Pra tá morando dentro de uma colcheira Pra brigar pelo sonho Que é deles e nosso também E sair do conforto da sua casa Pra passar por esses aperreios Não é fácil não Então eu queria agradecer a eles Agradecer a Deus E queria dedicar essa vitória A minha mãe Que hoje está aniversariando Não pude almoçar com ela Não pude passar ainda O aniversário dela com ela Mas Eu vou dizer pra tudinho aqui Dar em mim é difícil Aí no aniversário da minha mãe ainda E é mais ainda Vamos lá pra festa Palmas pra ele Que ele merece demais Que o grande Sarará Grande Sarará Conquista a vitória Esse turfista tão diferenciado Bora aqui Bora lá Que ela merece também É o de vila Grande Sarará Parabéns Esse turfista Tão diferente Ele vai aqui junto Olha o Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu Deixa eu sotear uma com ela Olha o Dudu Olha o Dudu Showа Na Aztero Na Cali Na Cori Com duas Quarta É Com duas Com duas Boa A colder Vai, pega isso, vai! Aí! Leve, velho! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Aqui, ó! Aqui é o Edibini! Quem quiser dar 5 quilos aí eu tô pronto! Gente, vai pra cá! As portas tá abertas aqui! 5 quilos! Eu tô indo lá na Vitória! Tô seguindo essa grande Vitória Peraí, tem dois corações, velho! Peraí, peraí, velho! Sérgio, ó! O que a chama é esse? Meu, quer dois filhos! Peraí, velho! Peraí o outro patrão! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, vai! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vai, peraí! Dias, o E. Souza, que montou aqui a Oi de Bila, que lá diz Zoom, vai falar pra gente como foi sua condução, meu amigo. Foi uma condução minha, ela largou errada, aí pegou o pé dos canos, e eu batendo, batendo pela aí, graças a Deus, ela foi tirando o carro. E o jeito que passamos nesse metro, chegou embaixo. Chegou embaixo, aí você foi só vir pra vitória. Foi só vir pra Pudisca e pra vitória. Você quer da onde? Pra Baturité. Onde? Baturité. Baturité? É. Pode ficar com vontade de mandar um abraço pra quem você quiser, seus amigos, familiares. E pra minha família que me apoia nesse ano, pra minha mãe, pro meu pai, meus irmãos. E agradecer pro patrão aí, né, Sararau, né, todo mundo. Tá com o camarão, que me apoia, né? Parabéns pra essa conquista, meu amigo. Valeu. Então tá aqui o E. Souza, vencedor do desafio do Fortaleza Quarta e Roça Show. Muito obrigado a vocês que acompanham a gente nesse desafio do Fortaleza Quarta e Roça Show. A gente vai agora lá pra apresentação dos animais. E fica aquela expectativa já pra amanhã. É, pra toda... Foi só um começo, né, só um aperitivo de toda a festa que está por vir aqui nesse palco do Jockey Club. Cearense, em Aquiraz, no Ceará. Vencedor, então, Aquilate. Secret Zoom derrota o Imperial Eagle e consegue a vitória nesse desafio. Cuida, cuida. Vamos que vamos. Em Atenção... E em Atenção...